Pergunta do Neori Baesso, da cidade de Pérola, no Paraná. Ele quer saber se vai ter sucesso no cruzamento de touro limosã em matrizes Brama. Tarefa para o Zoltequirista e consultor Alexandre Zadra, aqui na tela. Bom dia, amigos do Giro do Boi. Bem, Neori, o cruzamento de limosã com o Brama vai muito bem. O limosã, que é uma raça de dupla musculatura, uma raça francesa, que imprime muito rendimento de carcaça, a Progene. Quando você cruza esse europeu de ótimo rendimento de carcaça, de musculosidade com o Brama, que é um zebu de muita amplitude de carcaça, ossatura, couro e fêmeas muito boas de habilidade materna, você fará um F1, que os bezerros serão pesados e você gerará machos e fêmeas muito bons para o abate. A gente recomenda que essas raças de dupla musculatura sejam utilizadas como cruzamento terminal, que sejam utilizadas para que se faça um cruzamento terminal, ou seja, você não aproveita as matrizes, as filhas F1 para matrizes. Por quê? Porque elas rendem muito bem no gancho e elas têm um acabamento melhor que os machos. Recomendo que você, se você for engordar os machos limosã Nelore, que você os castre para que você tenha um acabamento mínimo exigido pela indústria. Ou faça um super precoce, desmamou, mande para o coxo, esse meio sangue limosã Nelore inteiro. O resultado vai ser excelente, vão ser bezerros musculosos, que impressionam muito na desmama e bois pesados com alto rendimento de carcaça. Com fêmeas também, as suas irmãs terão melhor acabamento e terão carne macia, com ótimo rendimento também. Espero ter respondido a sua pergunta e aos amigos que estão nos assistindo, escrevam para o Giro do Boi com suas dúvidas sobre raças e cruzamentos, que o Zadra responde. Um abraço a todos e vamos para o campo!